São Leila Cordeiro Tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui um probleminha Não, Chantinho, dá licença, Chantinho, que eu tenho que falar aqui Ô, Lemos, Lemos, o que que tá acontecendo aqui? Peraí, 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 gente, calma aí Calma aí, peraí, vamos organizar isso Lemos, o que que tá acontecendo? Apareceu um defeito no som É um direito deles Agora, eu não sou técnico de som, técnico são eles Eu estou dando o microfone de fio Já o Dominguinho atribui a mim Não, não é achar não, não é achar Leila, Leila, um momentinho Não me joga contra o público que eu não vou deixar Vocês são zeiros e vezeiros fazendo isso com o Estácio e não vai fazer O som tem que ser pra nós como foi do outro O som tem que ser pro Estácio como foi pras outras escolas Agora, peraí, não vamos brigar não Não, ninguém vai brigar Peraí, 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 Peraí Peraí, peraí, calma Leila, Leila, eu estou tomando as providências Você viu bem o que disse o presidente Ele me respeita Agora, caso o pessoal do Dominguinho comigo é outra coisa Entendeu? É diferente Entendeu? Sai o presidente dizendo que me respeita Ele respeita e eu tomo as providências necessárias Vai acontecer o que agora? Vai, vai, vai Acorrer novamente o som Você vai cantar nesse microfone O pessoal do carro de som O problema não é de ter um som com fio ou sem fio Veja bem Eu quero ter um som com condição de eu distribuir pra toda a escola cantar comigo Eu estou cantando o som a dois metros e não estou sentindo o som pra mim Como você de repente está ouvindo o seu Tá bom, agora vamos fazer o seguinte Vai, vai puxar o som agora Vai tentar puxar agora Deixa que eu já cantei dois sambas e não foi pro lugar Então, vamos, faz mais uma tentativa aí Vai, faz mais uma tentativa, vai lá Só vamos testar o Ele vai tentar puxar o som agora, Lemos Peraí, só um instantinho Não tumultou não Deixa ele puxar o som agora Peraí Diretor de Estado, por favor Não vai acabar atrasando a escola, não é isso, Lemos? Vai atrasar a entrada da escola se continuar essa confusão Olha, não existe Alô, bateria Eu vou demonstrar ao Dominguinho que não existe nenhuma prevenção na RioTour para com o Estácio O próprio presidente do Estácio sabe que... Eu dependo de todas as escolas Não vá lá que o Dominguinho vai puxar o som Este acidente é normal e não tem perda de força E a onda, a onda que me levou Me embalou de lá pra cá no Malegão E o mesmo que ele procurou Me avisou É, parece que tá tudo certo agora Rede Globo, Carnaval 88 Leila Cordeiro Aqui do meu lado está um dos técnicos responsáveis pela instalação do som Que é o Arthur Arthur, você disse que gostaria que alguém aqui que está o som Que é responsável aqui pelo som Falasse pela firma Agora um de vocês vai ter que falar Um de vocês vai ter que falar Ele disse que gostaria de falar pra defender Inclusive a firma que instalou o som Qual é o problema? Qual foi o problema que aconteceu? Nenhum problema Só que tem que esperar pelo menos 3 minutos pra se equalizar o caminhão Espera um instante, deixa eu só falar, tá? Qual é o problema? Quando a escola vai entrar tem que esperar pelo menos 3 a 5 minutos pra se equalizar o caminhão Não adianta ficar falando no microfone que o som não tá bom Que isso não é verdade Agora é só ter paciência, esperar e equalizar o caminhão Então o caminhão sai no mão Eles não fizeram isso? Não, não fizeram Já pegaram o microfone e começaram a falar Mas agora tá tudo bem, né? Tá tudo em ordem É de Globo Carnaval 88 Pois é, eu dizia ainda há pouco que entram outras coisas São as coisas São as coisas São as coisas Obrigado.